Fala pessoal sejam muito bem vindos tudo bem com vocês galera nesse vídeo vou mostrar como gerar um QR Code Pix aqui no aplicativo do Banco do Brasil esse QR Code vai servir para você colocar na sua loja ali no seu balcão para os seus clientes ficarem pagando ali sobre algum produto seja em preço específico preço fixo ou qualquer preço você pode definir então aqui no aplicativo você vai selecionar ali a opção de Pix né da área Pix beleza carregou aqui chegamos na área de Pix você vai selecionar agora essa opção que eu receber com Pix é importante lembrar que você precisa ter uma chave cadastrada para poder fazer isso né então se você cadastrou a sua chave Pix agora você vai selecionar receber com Pix chegando essa etapa que você vai definir o nome da cobrança você pode colocar o nome para esse QR Code para você identificar futuramente depois por exemplo é loja de roupas né por exemplo para a gente poder identificar beleza loja de roupas e aqui você escolhe se você quer definir um valor ou não então por exemplo você vende alguma coisa que tem um valor fixo você pode colocar por exemplo 10 reais é o valor do seu produto você quer gerar já para quando o cliente apontar a câmera para o seu QR Code já mostrar esse valor para ele pagar ou você pode não deixar né desmarcar que ele vai gerar um QR Code ali para o cliente digitar o valor que ele quer fazer ali o Pix e depois disso aqui embaixo nós temos conta corrente né e a chave que vai ser direcionado esse QR Code então é por isso que é preciso ter uma chave cadastrada na sua conta para poder fazer isso então você pode selecionar vou fazer isso vou selecionar e aqui ele vai pedir para você selecionar para qual conta e para qual chave vai ser direcionado aquele QR Code então beleza você selecionou eu vou voltar e agora pessoal a gente vai selecionar avançar no caso eu vou deixar um valor fixo vou definir o valor fixo beleza vou colocar 10 reais e agora vou selecionar avançar ali embaixo e agora ele já gerou o QR Code Pix aqui para a gente estar compartilhando com quem a gente quiser né a gente pode compartilhar ele via WhatsApp nós temos ali a opção compartilhar salvar e copiar código então vou compartilhar e aparecem as opções aqui para a gente compartilhar via WhatsApp por e-mail Instagram então onde você quiser você pode estar compartilhando ele ou você pode selecionar para salvar para você imprimir né e colocar ali no balcão da sua loja então vai ser muito útil então pessoal esse foi o vídeo ele baixo você pode criar outra cobrança caso você deseja então pessoal esse foi o vídeo espero que ele tem um te ajudado se inscreva no canal deixe seu like um grande abraço e até a próxima pessoal tamo junto